10 sinais de que seu corpo está com ameba e outros parasitas e como eliminá-los. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 3,5 bilhões de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de infecção parasitária, ou seja, quase a metade da população mundial. Um parasita é qualquer organismo que vive e se alimenta de outro organismo. Ele toma e consome os nutrientes do nosso corpo e, assim fazendo, enfraquece o nosso organismo. Eles podem ser encontrados em muitas formas diferentes e podem desenvolver-se em todo o corpo. Na maioria das vezes, porém, vivem nos intestinos humanos. Alguns comem a nossa comida, fazendo com que tenhamos fome mesmo depois das refeições e dificuldade de ganhar peso. Outros consomem nossos glóbulos vermelhos, causando anemia. A presença de vermes e parasitas, como ameba, no nosso corpo deve ser detectada por meio de exames laboratoriais. Mas existem sinais que servem de alerta para uma possível infestação parasitária. Conheça 10 sintomas de uma possível presença de vermes e parasitas no seu corpo. 1. Fadiga, cansaço, depressão ou sensação de apatia com frequência. 2. Diarreia. Vermes e parasitas geralmente atacam o revestimento do intestino, o que leva a uma constante ocorrência de problemas intestinais. 3. Problemas de pele, eczema, erupções cutâneas, urticária, lesões papulosas e feridas. 4. Problemas como ansiedade, nervosismo, alterações de humor, depressão, ansiedade e esquecimento. 5. Problemas de sono, como insônia, ranger os dentes enquanto dorme, enurese, fazer xixi na cama involuntariamente e sono perturbado. 6. Problemas de peso e de apetite, como dificuldade de ganhar ou perder peso, obesidade de longa data, emagrecimento anormal, perda de apetite ou fome incontrolável. 7. Problemas musculares e articulares, incluindo dor muscular, dor nas articulações, dormência das mãos e ou pés, dor no umbigo, dor no tórax e dores artríticas. 8. Diagnóstico de anemia por deficiência de ferro. 9. Problemas reprodutivos, forte TPM, infecções do trato urinário, cistos e miomas, problemas menstruais, problemas de próstata e retenção de líquido. 10. Síndrome do intestino irritável, que é um dos sinais mais comuns de parasitas no corpo, pois grande parte deles se fixa nas paredes intestinais, causando uma inflamação no órgão. Há bons recursos caseiros para eliminar parasitas. Eles odeiam alho, repolho cru, cenoura ralada crua, óleo de coco, abacaxi, gengibre, curcuma, babosa, hortelã, sementes de abóbora, sementes de romã, sementes de mamão. 11. Procure comer regularmente esses alimentos, o que criará um ambiente hostil para os vermes e os parasitas no seu corpo. Um bom remédio para eliminar vermes e parasitas é o chá de alho e gengibre. Anote. Ingredientes. 3 dentes de alho, 3 fatias finas de gengibre, 750 ml de água. Coloque os alhos picados e as fatias de gengibre em uma panela pequena. Adicione a água e leve para ferver na temperatura mais baixa. Quando levantar fervura, deixe cozinhar por mais 5 minutos. Retire do fogo e deixe esfriar por 10 minutos. Tome 2 a 3 vezes por dia antes das refeições. Outra boa opção de remédio natural contra vermes e parasitas é uma receita com casca de limão e casca de abacate. Ela é descomplicada e bastante eficiente. Vale a pena fazer. Anote. Ingredientes. Casca de um abacate. Casca de um limão. Mel a gosto. Lave bem a casca do abacate e a do limão. Se forem vegetais de agricultura orgânica, melhor ainda. Triture no processador ou liquidificador a casca do abacate. Rale a casca do limão. Misture as cascas em partes iguais. Acrescente o mel e mexa bem. Modo de usar. É para fazer e tomar na hora. O melhor horário é logo que se inicie o dia e em jejum. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.